Já estamos de volta. Em menos de 100 dias de governo, o Wilson Lima demitiu ontem quatro secretários e fez mudança na estrutura administrativa do Executivo. Até o líder dele, da Assembleia Legislativa, foi desligado da função. Bombardeado por todos os lados, o Wilson Lima anunciou a demissão de quatro secretários de Estado e extinção de todas as secretarias extraordinárias criadas pelo governo dele. Entre os exonerados estão Marcelo Alex, que coordenou a campanha eleitoral do governador, Luiz Mário Bonates, que é filho do secretário de Segurança Pública, além de Kate Maciel. Também foi desligado da função o presidente da Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico, o dentista Mike Ezequias. O vice-governador, Carlos Almeida, também deixa a Secretaria Estadual de Saúde para assumir a Casa Civil. O antigo titular da pasta, advogado Leandro Benevides, segue para a representação do Estado em São Paulo. Mostra uma certa imaturidade de escolhas, a ponto de, em menos de 90 dias, você ter que mudar uma secretaria que é, eu diria, uma das mais importantes. Todas são importantes, mas é uma secretaria que toca pessoas que estão precisando de tratamento médico. Para a oposição, o governador se mostra perdido. Um governo que nem completou os 100 dias, completa dia 10 de abril, 100 dias de governo, já demite importantes secretários. Em especial, o vice-governador, que é rebaixado a Casa Civil e deixa a saúde, talvez, pior do que recebeu. A Assembleia aguarda a mensagem governamental com a extinção das secretarias extraordinárias e com a fusão da Secretaria de Políticas Fundiárias com a de Infraestrutura e também a incorporação da ADES à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Ele não pode fazer isso. Mostra total desconhecimento, mostra que ele não tem pessoas assessorando ele, mostra que ele não está sabendo o que está fazendo. Então, infelizmente, pessoas sem preparo, pessoas sem conhecimento, sem noção de serviço público, da administração pública, são colocadas em cargos chaves e que mostram que cada um está fazendo o que bem entende, a revelia do governador e mostra interesses diferentes do que o Estado gostaria de ter. Quem também perdeu o cargo foi o líder do governo na Assembleia Legislativa. Estou saindo de cabeça erguida, muito tranquilo, porque acredito que eu vou ter mais espaço para me trabalhar no meu mandato, porque eu fui eleito, defender realmente o povo do interior do Estado do Amazonas. Até o início da tarde dessa quinta-feira, o governador ainda não havia anunciado quem será o seu novo líder aqui na Assembleia Legislativa. Nos bastidores, fala-se que os dois preteridos, o deputado Belarmino Lins e Álvaro Campello, declinaram do pedido. Inclusive, nós confirmamos com a assessoria do deputado Álvaro Campello, que disse que ele não aceitou assumir a função. Resta agora saber se o deputado Cabo Maciel, que ocupa atualmente a vice-liderança do governo na Assembleia, vai aceitar ou não assumir essa função. Para o presidente da Assembleia, o governador precisa dialogar mais com o parlamento para escolher com sabedoria o novo líder. O governador tem ampla liberdade de escolher qualquer que seja a deputada ou o deputado. É da vontade dele escolher o seu líder. Cabe a ele escolher o seu líder. A forma de escolher é que eu posso sugerir. A forma de escolher é sentando com os colegas, conversando, dialogando, e ouvir cada um dos deputados do seu convívio, para que, juntamente com a casa, possa escolher o líder do governo. O líder do governo é um pouco diferente do líder da maioria. E ontem foi realizado no viaduto da Avenida Mário Ipiranga, em Flores, mais um culto em homenagem às vítimas do acidente de trânsito que deixou 16 pessoas mortas em 2014. Este foi o quinto ano da cerimônia. Um culto que já faz parte do calendário dos manauaras. 28 de março é uma data inesquecível para 16 famílias, que perderam entes queridos há cinco anos. Todos vítimas de uma única tragédia neste viaduto, que hoje recebe os familiares. Eu me recordo como se fosse hoje, nesse mesmo horário, nós estávamos voltando da nossa última viagem. E é como se um filme estivesse passando na minha cabeça nesse momento. Porque eu recordo de tudo que a gente viveu, do momento da batida, do momento em que foi muito forte mesmo. Naquela sexta-feira de 2014, 16 pessoas perderam a vida aqui no local. Entre elas, uma grávida, que teve o parto realizado por médicos aqui mesmo. Mas mãe e filho não resistiram. Desde então, o dia 28 de março, se tornou uma data para homenagear as vítimas do acidente. Dona Maria perdeu o cunhado. Ela lembra até hoje o sofrimento da irmã e guarda eternamente a amizade que tinha com ele. Lembrar a gente lembra todo dia, né? Esquecer a gente não esquece nunca. Agora sim, a gente acostuma, porque a gente tem aquela força vinda de Deus, né? Todos nós temos a força vinda de Deus que é o que nos desconforta a cada dia. O culto ecumênico virou evento tradicional. Há cinco anos, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, participa da cerimônia. Foi ele quem decidiu batizar um dos complexos viários da cidade com a data do fato. Uma das piores noites que eu já vivi na minha vida. Entre o Instituto Médico Legal, os hospitais, pronto-socorro, pronto-socorros. Onde havia gente ali, nós fomos procurando. E depois os dias que se seguiram foram também aqueles dias do drama familiar desse pessoal todo. E nós acompanhamos do começo ao fim. E agora só nos resta mesmo orar por eles, rezar por eles. Os católicos rezam, os que são evangélicos oram. Mas o importante é que é rezando, orando e rezando e orando. Nós possamos passar a ideia de que nós temos sentimento no coração, né? Muito sentimento para as pessoas que perderam a vida. Até hoje o caso ainda é lembrado pelos amazonenses. Ainda mais por conta da imprudência no trânsito. Carro é arma. Se você não souber realmente a responsabilidade de ter um carro, não é o pai e a mãe simplesmente dar um carro achando que está dando um presente para o filho. Ela está dando responsabilidade. Que a gente aproveite a data de hoje para fazer sempre esse alerta no trânsito, mas principalmente para fazer respeito a essas famílias que aqui estão. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e fique agora com o programa Na Mira. Um ótimo final de semana para você e fique agora com o programa Na Mira.